Ator de teatro, de televisão, diretor, a gente, o Paulo José faz parte da nossa história e do nosso imaginário, né, desde o cinema, desde o Shazam e Xerife, né, e assim a gente cresceu, a homenagem continua amanhã com o padre e a moça, no livro do Masp, que eu acho que vai ser muito bonito, com uma cópia restaurada, e por tudo isso, né, pela diversidade do trabalho, pela riqueza do seu trabalho como diretor, ator, mas ao mesmo tempo, com uma coerência em ética e tudo o que ele fez, a 41ª Mostra tem orgulho e muita alegria em oferecer o prêmio Leon Kakov desse ano para Paulo José. O que é isso? Obrigado. 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 Eu quero dizer uma coisa só. Para mim não tem Marlon Brando, não tem Alain Delon, não tem Nostroiany. O grande homem de cinema é esse cara aqui. Só uma coisa, no meio do processo o Paulo falou um negócio para a gente. Porque assim, a gente teve a privilégio de, para além de tudo, ainda ter boas horas de aula de montagem em cinema com o Paulo. Toda vez que a gente ia mostrar um corte para ele. E ele falou uma coisa, meu Deus, que era todo corte, é um hiato de sentimentos. Os meus já estão aí. Agora eu coloquei antes de vocês. Eu convido vocês a colocarem antes de vocês agora. Esse é um filme diferente. A gente queria muito que o filme coubesse dentro da filmografia do Paulo direito e bonito. E acredito que eu vejo que ele fica quando a gente passa o filme, eu acho que a gente consegue. E afinal de contas, quem era louca com esse homem? Desde o Charlie Manchê, eu era apaixonada. Desde quando eu assistia na televisão preta e branca, com a minha avó Constância, lá em Montes Claros, eu já era louca pelo Paulo José. Só que o meu anjo da guarda, muito maravilhoso, ele, o roteirista da minha vida, escreveu um roteiro que é o primeiro dia do primeiro plano, do primeiro filme na vida que eu vim a produzir. O primeiro filme, que é o Outras Histórias do Pedro Bial, era com o Paulo. No primeiro dia, no primeiro dia, eu estava sentada em cima de uma cerca, eu quase não acreditava o que estava acontecendo aqui. E aí, desde esse dia em cima dessa cerca, a gente ficou amigo e a gente está junto até hoje. E esse filme é, antes de mais nada, um presente, um presente para o Paulo. Um presente por tudo que ele já fez pela minha vida, pela vida das pessoas todas que conhecem ele, pela vida das pessoas que nem conhecem ainda e que a gente quer que esse filme faça com que essas pessoas venham a conhecer. Pelos 20 anos que ele me aguenta lá na casa dele, me servindo daqueles banquetes, não só de bons vinhos e boas comidas, como mais ainda de boas conversas e de bons ensinamentos. Eu sou louca pelo Paulo José, essa é a verdade. Quem me conhece sabe que eu sou louca pelo Paulo José. Então, para mim, eu estou felizona. Obrigada.